Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirma a incidência de impostos e contribuições que se aplicam a renda e receitas de empresas sobre descontos do Programa Especial de Regularização Tributária A segunda turma do STJ confirmou por unanimidade a incidência do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas da contribuição social sobre lucro líquido, da contribuição ao Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social sobre os valores dos descontos obtidos a título de multa, juros e encargos legais devido à adesão do contribuinte ao Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como PERT Na origem do caso, algumas empresas impetraram mandado de segurança contra o titular da Delegacia Especial de Administração Tributária da Receita Federal em São Paulo, sustentando que os montantes anistiados no âmbito do Programa de Regularização não estariam sujeitos à incidência dos impostos e contribuições que se aplicam à renda e à receita de empresas porque não configurariam fato gerador desses tributos O Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a sentença de primeiro grau para extinguir o processo sem julgamento de mérito em relação a duas empresas pois a adesão ao PERT envolveu débitos já inscritos em dívida ativa e, nesse caso, o delegado não seria autoridade com legitimidade para figurar no polo passivo Quanto às demais empresas, a ordem foi denegada As empresas recorreram, então, ao STJ E o relator, ministro Afrânio Vilela, destacou que é pacífico o entendimento de que qualquer benefício fiscal que tenha, por consequência, o impacto positivo no lucro da empresa deve surtir efeito na base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas da contribuição social sobre lucro líquido da contribuição ao Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social Ao negar o pedido, a segunda turma seguiu o entendimento do relator e considerou ainda que, em relação à autoridade coatora a parte correta para figurar no polo passivo de mandado de segurança nesse caso, é o procurador-chefe da Fazenda Nacional Por isso, o colegiado confirmou que entendeu o TRF3 O que é que está protokilado Bom dia Ant찬as Óbvio Erig